Pisa, 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 pisa Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa, 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 pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente, crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Pisa na varofa, chuta esse é o que dá A minha família A minha família é de Jeová Terra, terra A muralha hoje já caiu por terra Terra, terra A muralha hoje já caiu por terra Quem está ligado dá glória pra Deus Quem está ligado dá glória pra Deus O céu está aberto, a glória que desceu Quem está ligado dá glória pra Deus O céu estará aberto e a glória desceu O céu está aberto e a glória desceu Abre a sua boca e dá glória pra Deus O céu está aberto e a glória desceu Pisa na varofa, o céu está aberto e a glória desceu Pisa na varofa, chuta esse é o que dá O que Deus uniu ninguém vai separar O marido é teu e ninguém vai tomar Pisa na varofa, chuta esse é o que dá Pisa na varofa, chuta esse é o que dá Quem pode abrir a boca e dá dez segundos de glória Eu vou contar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Desceu 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 Receba 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 Tô sentindo Deus aqui Tô sentindo Deus aqui Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória? Ei O negócio tá tão sério Que nem na porta Satanás chega Mure-me, candaraia Reprobando como a nagandúria Fale línguas Fale outro idioma agora Seja cheio da presença de Deus Agora 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 A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová O marido é teu e ninguém vai tomar Pisa na farofa A chutece Alguida Desceu Um anjo na terra Desceu Ele é varão de guerra Pra belejar Belejar na tua vida Belejar lá no seu lar Dando de espada pro laço quebrar Abre a sua boca pra glorificar Desceu Miguel Desceu Miguel Desceu Mas ele desceu aqui Quem pode abrir a boca pra dar glória pra Jesus? Desceu Muitos 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 Obrigado.